Para fazer a inscrição, é preciso acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. São mais de 243 mil bolsas oferecidas. As inscrições são gratuitas e a previsão é de que os resultados da primeira e da segunda chamadas sejam anunciados nos dias 31 de julho e 20 de agosto. O prazo para a manifestação de interesse na lista de espera vai de 9 a 10 de setembro e o resultado da lista de espera sairá em 13 de setembro. É necessário que o candidato tenha participado do Enem nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas e nota acima de zero na redação. Também é necessário que o candidato se enquadre nos critérios socioeconômicos, incluindo renda familiar que não passe de um salário mínimo e meio para bolsas integrais e três salários mínimos para bolsas parciais. E esteja cadastrado no login único do governo federal, que pode ser feito no portal gov.br.